Pessoal da torcida Tricolor, estamos começando e finalmente voltando a falar do São Paulo Futebol Clube, a nossa grande paixão. Nesses tempos de Copa a gente fica muito maluco porque não tem o São Paulo. Por outro lado, tem jogos maravilhosos e a gente vai ficar todo deprimido quando acaba a Copa porque tem jogos incríveis. E antes de começar esse vídeo, o que fala do São Paulo, fala do visitante e fala da incrível jornada que o garoto bombril Gabriel Peresínico fez para Curitiba para ver lá o São Paulo, aquela vitória emblemática. A gente tem que lembrar que esse vídeo é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que o OneFutebol, o melhor aplicativo para acompanhar futebol. E você que está aí, ah, estou vendo aqui a Copa do Mundo, agora tem jogo, tem jogo no mesmo horário e eu estou perdido. Como é que eu faço para assistir dois jogos? Fica de olho num jogo, no computador você fica de olho no outro e no celular, no aplicativo aqui que está brigando para caramba. Vocês não estão vendo lhufas de pitibiribas, acho que está vendo agora, talvez esteja, quase está vendo, mas enfim, vocês podem acompanhar os resultados em tempo real. E o que é mais legal, além de ter os resultados, tem notícias e tem as estatísticas. Tem as estatísticas, tem tabela, tem... Mas as estatísticas, você falou que são estatísticas... São estatísticas boas, são estatísticas da Opta, que é uma das melhores empresas, digamos assim, de estatísticas do mundo. Então você sabe quantas vezes Diego Souza coçou a cabeça antes de fazer o gol e servir esse artilheiro do time, o Diego Souza que está recuperando seu futebol e eu espero que recupere ainda mais assim no retorno. Não dá para ver isso, né? Nas estatísticas. Dá para ver quantas vezes ele chutou, quantos gols ele fez, enfim, não só o Diego Souza como o Nenê, o único camisa 7, que segundo a Vives, é o único camisa 7 do mundo que não perde pênaltis. Então é isso, mano, futebol. Se você quiser baixar, está aqui o link na descrição do site e é bom baixar por aqui, tá, gente? Se não tem, clica aqui e baixa e já fica felizão. Mas é isso e vamos falar hoje de uma coisa super emblemática, que foi a viagem. E a gente fez aqui um visitante falando como ir para a Arena da Baixada e o link vai aparecer no final, que a Vives vai colocar aqui ou aqui ou aqui, não sei onde ela vai colocar, mas é a Vives que faz isso. Então se ela não colocar direito, podem xingá-la, mas com moderação e com muita educação. Não pode xingar assim, né? De qualquer jeito. E hoje a gente vai falar do retorno, de como foi, como é que foi essa empreitada, porque o São Paulo conseguiu quebrar um tabu histórico, né? E o engraçado é que o Alê, o Gisbert dos jogos da SPFC, tinha falado, um desses tabus cai. Eu acho até que cai mais esse ano ainda. Mas enfim, vamos falar... Caiu do Itaquero, né? Pode cair. Só pode cair esse. Então vamos torcer para que caia. Porque o São Paulo não pode cruzar com o Palmeiras da Sul-Americana. Já não tem mais como cruzar. Então pronto, então vamos que vamos. A gente faz aqui o visitante, a gente fala dos vários benefícios de ir para jogos fora de casa, né? E essa empreitada para o jogo da Arena da Baixada, ela começou no jogo fora de casa anterior, contra o América. A gente foi todo mundo, uma série de circunstâncias, acabou levando todo mundo para Belo Horizonte no sábado, ao invés de levar todo mundo no domingo. E no sábado a gente saiu à noite para... Olha os caras, o time nessa situação, os caras saindo à noite. O time nessa situação, os caras saindo, né? Um dia antes do jogo, porque sempre é bom sair um dia antes, porque no dia de jogo a gente não sabe como é que funciona. Só explicando, gente. O Gabriel Perissini, o garoto bombril, ele é muito alegre, cordial, bacana e feliz quando o São Paulo está bem. Quando o São Paulo perde um jogo ou empata um jogo que não deveria ter empatado, ele não fala com ninguém. Com ninguém é com ninguém mesmo. No trabalho ele não fala, ele não dá bom dia, não dá boa noite. Ele não fala, a cara dele se fecha. É sério, é um problema muito. Então assim, se você quer conversar com o Gabriel, tenha certeza de antes de abordá-lo que o time está em boa fase. Do contrário, ele é o meu oposto. Eu estou sempre de bem com todo mundo. Ele é assim... Ele não deveria ser o garoto bombril, ele deveria ser o garoto em chaqueca, mas continua. E nessa que a gente saiu todo mundo, o pessoal acabou tomando uma a mais. Opa! E eu não estava nessa. É, ele não bebe ainda, por isso. E aí um dos meus amigos, o Vini, virou e falou, nós vamos para Curitiba. E já era a torcida única. E eu estava ainda com o pé atrás enorme, porque eu não sabia se a gente ia poder ir para torcer. Se fosse para ir de infiltrado, nós não iríamos. 100% ficar lá no meio da torcida, quieto, sem poder torcer. Sai um gol e você tem que ficar quieto. Isso é um sofrimento. Nem eu e nem ninguém que estava com a gente conseguiria fazer isso. A gente não conseguiria ser infiltrado. Gente, pensa assim, a galera que vai nesses jogos fora são pessoas ultra fanáticas, como é o caso do Gabriel Perecini. Tem muita gente que não consegue entender esse sentimento, mas são pessoas que já compreenderam. Tem um nível e um relacionamento com São Paulo diferente. Não quer dizer que é melhor ou pior, é diferente. Todo mundo que puder ir para um jogo fora... Uma vez um amigo meu falou isso sobre Copa do Mundo. Ele falou, cara, quando você... Obviamente ele torce para o Brasil, não para o Uruguai. Mas ele falou, quando você vai assistir um jogo de Copa do Mundo, isso foi lá por 98, 94, não sei. E toca o hino do seu país. E você está vendo, se a seleção entrar, o sentimento é diferente. Tudo bem, você está num jogo de Copa, mas você sente estrangeiro, é uma coisa diferente. Quando você vai num estádio e você vê seu time lá e você está apoiando seu time, é um sentimento diferente. É um sentimento diferente. E não dá para você ficar parado, fingindo, não tem condição. São pessoas fanáticas. É uma paz de espirito, a gente não tem. E nessa ele falou, nós vamos e nós vamos torcer como se nós estivéssemos numa final de Libertadores no Morumbi. Nós vamos lá para... nós vamos peitar esse negócio. E naquele dia, todo mundo foi convencido de que sim, nós iríamos para Curitiba. Foi o grande ponto ali de virada em que nós... Então tá bom, então nós vamos e nós vamos fazer mais do que fez a torcida do Cruzeiro, que foi lá e torceu, ponto. É, até... E a torcida do Cruzeiro, inclusive, quando foi determinada a torcida única lá em Curitiba, muitos já tinham comprado ingresso, passagem, foi um negócio meio em cima da hora. E nós vamos fazer a mesma coisa. Na semana do jogo, foi um serviço de inteligência para a gente saber como que nós... O setor que nós compraríamos o ingresso, que a gente ficava caçando, aí a gente descobriu que o portão, que antigamente era o visitante, a torcida organizada do Atlético tinha ido para lá, aí então o portão de entrada seria o mesmo, só que a torcida do Atlético ficaria na parte inferior e a gente na parte superior. Só que o portão... O portão era o mesmo. Que maravilha. Assim, parabéns para os envolvidos aí nessa... Porque teoricamente a torcida única e a torcida do Atlético... Mas isso é uma brilhante estratégia, brilhante estratégia. A gente estava indo teoricamente sem... Não era tão legal você ir, não era muito comum. E a gente foi sabendo de todos os riscos. Todos os riscos. E a gente foi até meio conformado que poderia dar problema. Só que um dos nossos amigos... Não recomendamos isso, tá gente? Esse tipo de ação é para uma galera hardcore. É uma galera que já está acostumada. A gente não vai chegar e incentivar uma pessoa que nunca fez uma coisa dessa. A se meter. Porque é legal um cara que já está versado. Que já tem meio que... A gente falou que a gente estava indo por três motivos. O primeiro era apoiar o time. O segundo era ver o jogo. E o terceiro era peitar essa morte que os caras querem fazer no futebol. Então nós fomos com essas três intenções. A gente sabia que as três, por ser uma ação só, elas envolviam um risco muito grande pelo contexto que se armou dessa palhaçada de torcida única em Curitiba. Então na semana do jogo, um amigo nosso que é o Hugo, ele tem um conhecido dele lá, um amigo dele lá que era da Fanáticos, que era torcedor do Atlético. E ele perguntou, ele falou, cara, como é que vocês estão vendo isso aí? Porque tem uma galera aí que vai, né? A gente não falou nada que era a gente. Os caras falaram, velho, o pessoal aqui está meio irritado com o time deles, eu acho que não vai dar problema nenhum. A torcida organizada do Atlético Paranaense e do São Paulo, elas não são exatamente aliadas. Elas não são, por exemplo, igual São Paulo e Cruzeiro, São Paulo e Flamengo, elas não são aliadas. Mas elas têm uma relação muito boa. Então assim, quem odeia... É, são os presidentes, né? Os mandatários que têm problemas. É, os cabeças lá, eles... Não, não, os cabeças lá eles têm... Ah, sim, os presidentes dos clubes, sim. Os da torcida organizada têm uma relação de respeito muito boa. Nunca houve problema de organizada de Atlético Paranaense e São Paulo. O torcedor comum já não gosta muito. Por causa daquela Libertadores, que São Paulo não quis jogar no estádio, enfim. Essa questão. Então nós passamos a semana inteira para decidir onde nós iríamos. Aí decidimos que era melhor ir onde seria o setor visitante naturalmente, porque ele estava deserto, não havia vendas. Porque como lá era o setor visitante, todo mundo que vai no estádio já tem meio que seu lugar para ir. Isso é cultura de qualquer estádio da gente. Isso é de qualquer lugar. Acho que quem vai no estádio, quem frequenta Morumbi, já está acostumado a comprar num lugar. E é engraçado, né? Ah, o lugar lotou. Putz, bobeei. Vou assistir em outro lugar. Mas no jogo seguinte, eu volto para o meu lugar. Porque o meu lugar é o meu lugar. E lá não tinha praticamente ninguém. No dia que nós compramos, o jogo era sábado, nós compramos, se não me engano, na quinta-feira, tinha 18 ingressos vendidos no setor inteiro. A gente contou porque o site do Atlético mostra a quantidade de vendas que já tinha. Então, resumindo, nós decidimos que era melhor lá e nós tínhamos as pessoas que queriam ir, inclusive gente que mora em Curitiba, uma galerinha, gente que ia sair daqui de São Paulo com a mesma ideia que a gente, estava todo mundo meio que esperando qual que era a definição coletiva para todo mundo comprar para o mesmo lugar. Já que há o risco, vamos sofrer coletivamente. Já que há o risco, vamos todo mundo junto. Pelo menos se for acontecer alguma coisa, vai acontecer com a galera. É mais difícil acontecer com todo mundo junto. E para a gente conseguir torcer, é muito melhor que seja todo mundo junto. Senão vai ficar um cantando aqui, o outro ali, o outro lá, não vai fazer efeito. E vai morrer todo mundo. Nós fomos de carro para Curitiba, chegou no sábado, nós fomos, saímos, se não me engano, 3 da manhã, porque tem o negócio da biometria, a gente precisa chegar lá cedo para trocar ingresso e fazer o bagulho da biometria. É o fim do mundo, você vai para o estádio, você tem que fazer biometria. Mas tá bom, tinha que fazer, tinha que fazer. Vai votar, vai votar, já aproveita. É, sensacional. Opa, já fiz a biometria, pronto, já posso votar. Tinha que fazer, então nós optamos por sair cedo para já resolver esse problema. Nós chegamos lá, 8 e pouco, quase 9 horas, chegamos no estádio, se não me engano, 9 e 10 ou 9 e 15. Fomos direto, fomos fazer o cadastro direto da biometria, alguns amigos nossos já tinham ido no jogo da Copa do Brasil, já tinham o cadastro, então eles só precisavam trocar o ingresso, o ingresso do voucher, eu não lembro exatamente. Mas nós fomos lá, foi todo mundo lá fazer a biometria que precisava, né? E muitos São Paulinos estavam lá, nós nos deparamos com vários São Paulinos que estavam lá meio... Opa, não sei se é que a gente ouviu o papo, o jeito de falar, todo mundo na fila, a gente falou, pô, essa pessoa aqui não é curitibana, né? Não é daqui, não. Só que aí a gente teve um pequeno problema, porque nós encontramos, se não me engano, um grupo com 7 pessoas, claramente São Paulinos, que depois tiraram a camisa, estava o camisa de São Paulo por baixo, um casal e dois amigos, em momentos diferentes. Então, nós chegamos lá para fazer a biometria, nós encontramos um grupo com 7, depois nós encontramos um casal e depois nós encontramos mais duas pessoas. Olhando e falamos, pô, só vai ter São Paulino aqui. Só que isso era no momento de fazer a biometria. Num estádio de futebol, nós éramos simplesmente 15 pessoas, o que não vai mudar absolutamente nada em termos de galera. Então a gente teve uma impressão muito supervalorizada do que estava acontecendo. Nós fomos, fizemos a biometria, um amigo nosso teve um problema lá, o que a gente acabou enrolando lá para sair. Não, não, o problema foi... Ele tem um problema que paga seguro. Enfim. Aí conseguimos resolver o problema, estávamos lá tudo certinho, a gente preferiu sair cedo, porque esse grupo de 7 pessoas começou a rodar a camisa lá, tirar cachecol na frente de estádio para tirar e tinha um cara todo fardado da Fanatic do outro lado da rua. A gente falou, pô, não fica peitando o negócio, cara. Gente, é uma coisa que a gente fala... Mesmo que pudesse duas torcidas, não faça isso, cara. Isso é uma coisa que a gente fala aqui, é uma questão de respeito. E é uma coisa que até pauta um pouco o site. Independente das rivalidades, o amor de cada torcedor pelo seu clube, pela sua agremiação, tem que ser respeitado. Então você está na casa do adversário, tenha respeito de, tipo, ir, você vai para torcer, teu coração está ali, tua camisa... E ali era pior, né? Até no contexto que nós estávamos, isso podia ser facilmente encarado como uma atiração de sarro, um desrespeito. Estamos enfrentando. A gente veio na casa dos caras e a gente faz o que a gente quer. Não é assim que funciona. Então a gente, quando estava todo mundo resolvido, nós fomos embora e fomos almoçar. Eles foram fazer lá o check-in no hostel deles, que era do outro lado da rua do shopping. Inclusive o hostel que nós falamos no visitante de ida. Eles ficaram exatamente nesse hostel, no centro da cidade, ao lado do shopping. E nós ficamos no shopping, porque nós tínhamos a ideia de almoçar rapidamente e ir logo para o nosso portão. Porque vamos entrar cedo, porque se realmente for o portão de entrada dos caras, a gente não vai querer entrar junto com a torcida organizada dos caras. Entrar 10, 15 negros sem camisa... Com centenas de... Todo mundo com camisa branca, sem camisa do Atlético. Claramente, você fica caracterizado. A gente queria evitar qualquer problema. Almoçamos, ficamos lá. Quando deu duas horas, se não me engano, duas e dez, nós estávamos na porta do setor visitante... Visitante? Que estava deserto. Não havia uma alma viva. Mas nem parecia que haveria jogo de futebol ali. Então o pessoal preferiu dar uma segurada, porque viu que estava um ambiente tranquilo. E eu preferi entrar, porque eu falei... Bom, isso aqui está tranquilo agora. Para dar problema é cinco minutos. O Gabriel, tipo, ele é maluco, cara. Quando é clássico, ele entra cinco horas antes. Ele tem todos os rituais dele. E nesse contexto ainda pior, né? E eu estava também ansioso para entrar e ver como estava o setor, que seria o de visitante, né? Aí eu entrei umas duas e meia, se não me engano, duas e trinta e cinco, maior e meia do jogo. Tinha uma pessoa no setor que estava sentada lá. Eu fui a segunda pessoa entrar e tinha uma pessoa lá sentada. Pô, já tinha um antes dele, cara. Tinha um cara lá já sentado e também sem camisa. Foi difícil, cara. É, foi difícil, cara. Pô, você foi o segundo, não foi o primeiro. Não, foi o segundo. Gente, a gente pede desculpas pelo Gabriel não ter sido o primeiro. Quando a gente mandou ele como agente secreto, a gente esperava que ele fosse o primeiro, ouvir-se. Depois você dá uma... Quem que era o cara? Não faço a melhor ideia. Você não foi conversar com o cara? Não, deixa o cara lá. E ele estava muito no sentido oposto. Nós, quando entramos, nós fomos onde nós já acostumamos ir dos outros anos da Lenda da Baixada, que foi logo na entrada, lá para cima. E as pessoas foram começando a chegar pouco a pouco, 99,9% de infiltrados. Eu vi naquele setor um cara com boné do Atlético e só. O resto todo mundo estando sem camisa e tudo mais. Só que assim, tivemos um problema, que era um entrava, vinha para cá, ficava dois aqui, cinco lá embaixo, três lá do outro lado, não sei o que lá. Ficava muito disperso. Isso durante o jogo ia ser muito ruim. Ia ficar um ambiente horrível. Ia ficar uma morte ali, porque as pessoas longe, ainda mais... Num ambiente que você, teoricamente, está indo infiltrado, não era exatamente infiltrado, mas teoricamente infiltrado, as pessoas, naturalmente, já vão um pouco mais inibidas. Quem não tem tanto essa cultura de arquibancada. O Globo Esporte, ele fez uma matéria e tem um São Paulino que foi nesse jogo e ele conta rapidamente a experiência. E ele fala, ah não, a gente estava... O São Paulo roubava a bola, a gente batia palmas tímidas, porque os seguranças do Atlético estavam do lado, olhavam muito feio para a gente. Se você ler o relato dele, foi alguma coisa que não aconteceu. Ou se aconteceu, eu não reparei, porque o jogo estava rolando e a gente estava torcendo normal. Esse cara devia estar muito mais preocupado com o segurança do Atlético do que o próprio segurança do Atlético a gente. Então, pelo relato dele... O que acontece isso? Às vezes um cara está tão preocupado, percebendo, inibido, que ele está focado em outras coisas e quem estava torcendo nem percebeu isso. Então, que fique claro, não quer dizer que o cara está errado. Ele teve uma percepção diferente, porque o foco dele era outro. Se você ler essa matéria do Globo Esporte, dá uma impressão que o jogo foi algo que não foi. Que, ah não, os caras estavam reprimindo a gente, não sei o quê. Antes de começar o jogo, os seguranças lá, os stewards que chamam, do Atlético, eles fizeram um favor enorme para nós. Eles identificaram pessoas que seriam visitantes, que estavam em outros setores, jogaram todo mundo para esse setor, se não me engano, tiraram aquele atleticano... E cara, isso tem que elogiar muito. Não, porque eles queriam controlar a gente. Então, eles juntaram todo mundo para eles terem todo mundo controlados... Mas é melhor. Não, mas é melhor para todo mundo, porque uniu a galera. É, era melhor para todo mundo. Só que ele juntou todo mundo e falou, não pode torcer para São Paulo. A gente falou, bicho, você vai fazer o quê? Nós estamos em 100 caras aqui, vocês estão em 15. Você vai fazer o quê? Você vai tirar os 15 negros no braço? Não vai tirar. Então, a gente deixou quieto e falou, deixa aí, quando começar o jogo, a gente fica quieto. E ele fez o favor de juntar todo mundo. Só que esse todo mundo, muitas pessoas são como esse cara da matéria do Globo Esporte. Que estava preocupado. Era um cara que estava preocupado, que ele foi e não sabia direito. Que sentiu a pressão e tal. Então, nós estávamos exatamente abaixo, acima da torcedora atlética, ficou no setor de baixo. Eles com bumbo, tinha 9 mil atleticanos contra 100 são paulinos, é óbvio que a força deles era muito maior. Então, o que acontecia? O jogo rolou, a gente foi favorecido por essa ideia de juntar todo mundo, o cara fez esse favor para nós. Ainda assim, num espaço pequeno, ficou 3 para cá, 2 para lá, só que num espaço mais limitado. Quando o Atlético, aliás, eu nunca vi uma torcida jogar tão contra na minha vida, de todos os jogos que eu fui na vida, a torcida do Atlético estava 100% irritada com o clube. Mas eles passaram... Curiosamente, até o técnico caiu. O presidente falou que não ia cair. Caiu no clipe, mas estamos gravando isso aqui hoje. Pois é. Caiu hoje. Caiu hoje, que hoje é... Hoje é 25 de junho. É, não sei que vídeo, talvez entre hoje mesmo, não sei. Acho que não, por causa do horário. Mas assim, o técnico caiu, e isso que o presidente já falava, que vou abraçado com ele para a segunda divisão, se preciso for. E a torcida do Atlético passou o jogo inteiro xingando alguns jogadores e o técnico, mas o jogo inteiro, mas inteiro, inteiro. É outra coisa que aqui no site a gente não recomenda, que é uma coisa que eu sempre falo. O time, por pior que seja a fase, ele é o bastião na guerra, é a galera que está de frente. Ele está lá para tomar as porradas. Ele já está, se está em crise, como aconteceu com o São Paulo, é o que a gente sempre fala. No campo, apoia. Critica depois, vai depois. E aí, assim, os caras já estão tomando porrada do adversário, e aí a galera que deveria estar empurrando eles, que é a torcida, que foi no caso esses 100 torcedores que estavam empurrando o São Paulo na Avenida Baixada. Se esses caras estão com pedra, os caras estão tomando porrada dos dois lados e não vai funcionar, não vai dar certo. E aí o que aconteceu? Um amigo meu, que estava do meu lado, o Ari, ele foi muito esperto. Na primeira pausa que teve entre uma música e outra do Atlético, ele puxou. Ele foi o que puxou primeiro. Tri, cor, lor, e aí dos 100 que estavam lá, 20 foram junto. E os outros 80, numa proporção, a gente coloca exato só para facilitar a conta, eu era muito próximo a 100 o número que nós estávamos, eles ficavam, o cara deve ter ficado olhando lá para o segurança do Atlético, com medo, não sei o que lá. Assustados, acuados. Assustados, lembrando que o cara tinha falado, não é para torcer. É, e aí o cara acreditou, sendo que a própria medida do Ministério Público não impede ninguém de torcer, eles impedem você de ir com a camisa do São Paulo, do visitante no caso. E nós não fomos com a camisa do visitante, nós poderíamos fazer o que a gente quisesse ali. Então assim, ele puxava, a gente ia atrás, só que alguns não acompanhavam, então era um volume pequeno. Só que em determinado momento, a torcida do Atlético, o jogo parado, a torcida do Atlético vaiou. Eles ouviram a gente, em determinado momento ouviram a gente. É, é, o próprio, isso a gente vai, talvez fale depois, ou fale só agora, só para também não ficar um vídeo enorme. O São Paulo fez nos batidores e ignorou completamente as pessoas que foram, completamente. Inclusive não só ignoraram, como ainda botaram uma entrevista do Reinaldo, agradecendo a torcida que ficou em São Paulo. Legal. Mas no momento do gol de pênalti do Nenê, entre a Bahia na hora que o Nenê bate e o xingamento após o gol, você consegue ouvir, mesmo que o São Paulo tenha colocado uma música por cima no momento da batida do pênalti, você consegue ouvir uma pequena explosão de gol no fundo. Somos nós que estávamos ali acima de onde o vídeo estava sendo filmado, nós estávamos atrás daquele gol. E gente, que fique claro, essas pessoas que, esse cara a vida, fazendo uma coisa dessas, acreditam que o futebol, que faz mal para o futebol se afastar o torcedor, o cara que empurra, o cara que acredita. Eu sempre falo assim, eu respeito o amor de qualquer torcedor por qualquer agremiação, porque é uma coisa quase religiosa, é uma coisa importante, é uma coisa que faz parte da vida do cara. Eu sei que muitas pessoas que têm a vida, ah não, mas é mais importante minha família, meu filho, não está em questão isso, não está em questão isso, ninguém está falando que, ah, porque, por exemplo, o Gabriel foi nesse jogo, então ele é mais São Paulino, não é mais São Paulino, não é menos São Paulino. Era um São Paulino que está defendendo uma crença, que é a crença de que não se pode matar o futebol com torcida única. A gente está transformando o futebol numa coisa diferente do que é, e são os caras que estão brigando para que as coisas continuem sendo, porque assim, é o esporte mais popular do planeta e não é à toa. Então, cada vez que você dá um passo para afastar isso, você está deixando o futebol menos futebol. Então, não era só uma briga e não era só um amor pelo clube que é genuíno e que é absoluto e assim, e é uma coisa que eu sempre falo, não quer dizer que quem ficou em São Paulo é menos São Paulino, não quer dizer que quem vai ou quem não vai, são modos diferentes, mas a gente tem que respeitar todos esses modos e temos que admirar a galera que luta por uma coisa dessas, luta para que o futebol tenha. A gente está vendo em Copa do Mundo, se a coisa for feita direito, todo mundo vai se respeitar, todo mundo vai respeitar, porque assim, eu sou de uma época, e olha, isso é estranho, cara, porque eu sou bem mais velho que você, eu sou de uma época em que a gente tinha metade do estádio, era Palmeiras, metade do estádio era São Paulo, e assim, havia um respeito quando acontecia uma coisa assim muito emblemática, lembro que o Palmeiras levantou, era o maior bandeirão do mundo, a torcida de São Paulo não vaiou, não deixou a bandeira acontecer, e depois a galera fez a festa de lá e houve um respeito do lado, não estou falando que isso aconteça sempre, a maior parte lógica, o cara estava falando, enfim, essa bandeira, enfim, claro, tem isso, mas eu estou dizendo, havia muito mais respeito, porque você consegue identificar num cara torcendo loucamente para o time dele um sentimento que você tem, só que por outro clube. Então, só para deixar isso muito claro, eu sei que é loucura para algumas pessoas, mas que fique bem claro, e aí teve a explosão do gol. E aí teve a explosão do gol, é assim, até, para deixar bem claro, até a explosão do gol, esse amigo meu que estava puxando, inclusive, a gente teve que convencer ele um dia antes, que ele tinha desistido de ir em determinado momento, porque ele estava com medo, com medo, ele admitiu, estou com medo, o que nós estamos fazendo não é muito... Saudável, não é muito perigoso. E a gente sabia do risco, só que um dia antes do jogo bateu o risco nele na cabeça, a gente teve que falar, não, você vai para a gente, porque nós vamos, a gente falou que ia, nós vamos, e nós vamos lá, sabendo do risco, pode dar problema, pode, mas nós vamos. E ele era o cara que, lá ele se largou, ele foi o cara que mais puxava. Lá é a hora que o coração bateu em três coisas. E nós torcemos, e era Tricolor, era São Paulo, só que a gente sempre esperando a pausa da torcida do Atlético, para que a gente pudesse ser ouvido de alguma maneira, porque não adianta você querer competir com dez vezes o número de pessoas que você estava lá, dez não, cem vezes o número de pessoas que você estava lá, e o tambor, né? E fora isso, gente, não só isso, tem um tabu histórico. Tem um tabu, o jogo era repleto de tensão, né? Antes do jogo nada aconteceu, super tranquilo, como eu falei, estava tudo vazio, todo mundo conseguiu entrar sem maiores problemas, eu estava por baixo, eu estava com aquela camisa na segunda pele, né? Aquela de compressão, do São Paulo. E tinha o escuro de São Paulo aqui no apêndice, mais ou menos. E na revista, o cara virou para mim, essa camisa de baixa de São Paulo, aí eu puxei a do Uruguai que eu estava e falei, não. Só que eu puxei por cima. Então o cara olhou por cima, e por cima ela só tinha um pênalti aqui, e passou, né? O cara disse, provavelmente ele ia mandar eu tirar, que realmente não poderia, e isso realmente não poderia entrar. E responsabilidade, tá? A gente não recomenda isso. Só que assim, a medida é absurda, a medida é absurda, alguém tinha que fazer alguma coisa, era um dos critérios que a gente falou que... Eu realmente espero que a sua mãe de verdade não esteja vendo esse vídeo. Ela não faz nem ideia disso, mas... Nos torcepão não está vendo isso. E aí chegou o pênalti, né? Que foi o momento em que até as pessoas que estavam um pouco mais contidas... Não era o pênalti da camisa, era o pênalti lá. O pênalti, pênalti, chegou o momento em que as pessoas estavam mais contidas, aí todo mundo se soltou mais. E aí saiu o lance do gol, acho que você vai até mostrar agora. Porque isso, isso é o mundo... E esse vídeo, ele é muito legal, porque ele não tem áudio inteiro e ele já começa ali... Ele não vai ter áudio aqui porque eu tirei o áudio. É, ele já começa com 7 segundos. Mas isso, essa imagem que aparece... Tá aqui o Gabriel Perecine, tá gente? Essa imagem que aparece, isso é no programa Troca de Passos, do Sport TV, logo depois do jogo. Em que o debate era justamente, os caras não podiam entrar, os caras entraram e os caras torceram e ponto. Ou seja, vitória pro futebol, gente. Não é uma vitória só pro São Paulo, mas é uma vitória pro São Paulo. É uma vitória pro São Paulo. É uma vitória pro futebol. Porque a galera fala, ai o São Paulo sempre carregou aquela coisa, torcida modinha, torcida que não vai, torcida... Nós tivemos lá 100 pessoas, 100 guerreiros, 100 pessoas incríveis que colocaram tudo em risco pra ir apoiar o time e pra lutar contra uma coisa que é... Ia ser um programa que, assim, teoricamente você vai falar só do jogo. E num programa de debate pós-jogo, em algum momento a pauta foi. Os caras não podiam ir, os caras foram, a medida não deu certo. Então, assim, tomara que isso chegue, isso afete de alguma maneira o planejamento ridículo do Atlético Paranaense, do Ministério Público, pra que alguém retire esse negócio antes que isso vire moda, isso pegue no país inteiro, isso é absurdo. E é um risco, do jeito que as coisas andam no futebol no Brasil, é um risco. E aí a gente comemorou desse jeito que nós vimos aqui, todo mundo comemorou... Vou ter que colocar de novo aqui, acho que é a hora que os seguranças estão falando. Aqui é antes do jogo. E aqui o gol. E aí o gol se aperta, todo mundo comemorando 100%. O setor era nosso. Nós criamos um setor de visitante ali, não havia um outro... Um outro, atleticanos ali, não havia um setor 100% visitante, que não deveria ficar do setor visitante. E que, pela movimentação que teve, todos os São Paulinos infiltrados em outros setores foram jogados pra lá, e todos os atleticanos, um ou no máximo dois que estavam lá, foram retirados dali pra que houvesse essa proteção. Essa harmonia. Aliás, tem que reconhecer isso, dos seguranças que tiveram essa habilidade ali pra... Sim, que eles meio que já estavam preparados. E foi algo que a gente discutiu a semana inteira, que eu falei a semana inteira pro pessoal que a gente foi no jogo. Se nós formos, e nós torcermos, e nós marcarmos presença, e nós fizermos tudo acontecer, vai ter segurança. Porque se der problema, vai estourar problema pra todo mundo, não vai ser pra nós. Pro cara que organiza o campeonato, pra polícia, pra segurança, pro estádio. Vai estourar pra polícia, pra segurança, pro Atlético, que era responsável pelo jogo, vai estourar problema pra todo mundo. Então, se nós marcarmos presença, vai ter segurança. E não deu outra. Quando acabou o jogo, a gente explodiu de alegria, teve até um vídeo que ficou famoso, depois a gente até coloca na descrição do cara da Rádio Atlético, falando eu não admito que eu estou vendo. Torcedores se abraçando. E alguém avisa pra ele, fala não, cara, é torcedor de São Paulo. Mas não pode, os caras mais vieram. Não pode, mas vieram. Então assim, nós fizemos a festa, nós marcamos presença lá. E quando, inclusive, o segurando do Atlético chegou um momento em que ele ficou extremamente irritado. O cara deve ser bem atleticano, inclusive. Ele falou, a torcida vai pegar vocês lá fora, e não sei o que lá. A gente deixa pegar, bicho. Agora ganhou. Agora não estamos nem aí. Agora ganhou. Gente. E na saída não deu outra. Na saída, de todas as vezes que eu fui como visitante na Arena da Baixada, essa foi, se não me engano, a quarta vez, foi a vez que tinha mais polícia do lado de fora. Tinha seis carros de polícia, tinha gente na saída do portão, tinha gente fechando a rua. Então torcedores a pé do Atlético não entravam ali, só passava carro, carro, né, normal. E tinha um policiamento enorme. Por quê? Porque os caras olharam e falaram, ó, Atlético perdeu, a torcida está possuída, tá brava com o Tega, quer matar todo mundo, e vai ter que proteger a torcida visitante agora, porque os caras vieram. Isso foi muito legal. Aliás, só pra terminar, é um momento de graça. Nessas que a gente ficava cantando e não sei o que mais, teve, em determinados momentos, um momento de torcida única. Porque a torcida do Atlético estava brava com o Fernando Diniz, o Fernando Diniz foi técnico do Aldar, que o São Paulo já foi eliminado pelo Fernando Diniz do Campeonato Paulista. E em determinados momentos a torcida do Atlético ficava, ei, Diniz, ficava meio brava. E a gente já estava ganhando o jogo, né, a gente já estava com o ânimo um pouquinho maior, o São Paulo estava controlando bem o jogo. E nessa que a torcida do Atlético foi, aí a gente puxou junto, ei, Diniz, a torcida do Atlético ficou, vergonha, time-se, vergonha, gente, vergonha, time-se, vergonha. Juntaram o córrego. E aí foi engraçado, porque o que o cara vai fazer lá? É mais um motivo pra gente falar que durante o jogo não se deve criticar, não se deve depois cobrar, ok, mas quando você faz isso, do ponto de vista do torcedor do outro time, é isso, gente. Na hora do campo você tem que estar lá tomando a porrada junto com o seu time. Mas veja, isso é uma visão nossa. Eu respeito quem pensa diferente, mas isso é uma visão nossa. Pra mim o torcedor é o cara que tem que estar ali apoiando, gritando, não deixando de cobrar. Ninguém aqui, ah, é chapa branca, não é. O que a gente quer sempre é o melhor pro São Paulo. Mas nesse caso, o que a gente queria era o melhor pro futebol. Pra que todas as pessoas possam praticar o amor pros seus clubes nos estádios, como tem que ser. Porque se continuar do jeito que tá, o que a gente vai ter? Uma geração de torcedores que vão torcer pra Barcelona, pra Manchester United, pra Milan, O Arnaldo Ribeiro da ESPN. Eu só falei de vez que eu gosto. O Arnaldo Ribeiro da ESPN, tem a maioria das coisas que ele fala, eu nem concordo tanto. Mas tem uma coisa que ele fala que é muito verdade. Arquibancada forma caráter. Então assim, você ir pra arquibancada é fantástico, cara. Se você quer viver no futebol, você gosta do futebol, você estar na arquibancada é parte fundamental pra que você entenda o jogo, você entenda o espírito, você entenda tudo. E nós fomos, nós saímos de lá com muita segurança, nós chamamos um táxi, o primeiro táxi passou lá, nós entramos, combinamos de encontrar todo mundo no shopping, nós fizemos uma festa absurda no shopping. Aí, na repercussão desse vídeo que a gente mostrou, muita gente mandou vídeo pra mim e veio falar comigo, ah, você apareceu lá, não sei o que lá. Um atleticano veio falar comigo, falando que não tem que ter torcida única mesmo. Um flamenguista veio falar comigo falando que não tem que ter torcida única mesmo. É isso, o futebol é respeito. Cara, a gente não pode parar de torcer, a gente não pode deixar matar o futebol. Então assim, que fique claro, a gente fez esse vídeo bastante longo porque é um combate histórico, isso é pra ficar na história, tipo, é uma invasão de 100 pessoas, porque o ambiente era terrível. É você lutar contra uma medida do Ministério Público. Que não dá, que não pode, que está matando o futebol, porque as pessoas que tomaram essa decisão não são pessoas que frequentam a arquibancada, não são pessoas que compreendem esse sentimento. E se falar essa coisa, ah, não, mas proíbe pela segurança, tá, então assim, tem assistente automobilístico, vamos proíber carro. Ah, então, entendeu? Não é assim, a gente precisa aprender, não pode sair de casa. Então assim, a gente precisa aprender a conviver, a gente precisa crescer, e isso, de novo, é uma coisa voluntária, vai quem quer, e todas as pessoas sabem dos riscos que estão ocorrendo ali, nós não estamos incentivando, nós estamos enaltecendo uma medida que é histórica, e é importante, e vocês tinham que ver isso, e como é bom voltar a falar de São Paulo, e o canal está voltando a falar de São Paulo, porque o time se reapresenta amanhã, então fiquem ligados aqui. Quando esse vídeo for pro ar, o time já terá se reapresentado. Já terá se reapresentado, né, porque nós estamos na terça, dia 20, nós estamos na segunda, dia 25, então o time se reapresenta amanhã, na terça, dia 26, e depois que esse vídeo for pro ar, a gente já vai ter aí um retrospecto, do São Paulo, desse começo, do trabalho do Agui, que era o que a gente tinha combinado de fazer, provavelmente, mas a gente não fez ainda, então se não sair, é porque deu alguma batata, alguma coisa, mas deve ter, e amanhã, amanhã não vai, não vai adiantar falar que tem live, porque esquece, enfim, vídeo gravado, gente, é isso, e para terminar, para terminar, antes de mais nada, o papel do São Paulo, em relação a isso, foi ridículo, o São Paulo foi a terceira equipe, que foi jogar lá, como sem torcida, o São Paulo foi o único clube, que pelo menos, não ficamos sabendo, em nenhum, por nenhum lugar, que não tentou entrar com uma medida, para correr atrás, não, sequer citou as pessoas que foram, não tem que reconhecer, mas houve, o São Paulo foi cúmplice, da morte do futebol, o São Paulo não tentou fazer, absolutamente nada, São Paulo tem que entender, que a torcida tricolor, não é, aquela torcida, que ela falava, a modinha, que só vai em final, uma torcida, mó acostumada, por anos, o clube tem que combater, essa torcida única, o São Paulo, o São Paulo é uma instituição de futebol, o São Paulo tem que combater, os interesses do clube, e os interesses do futebol, o São Paulo simplesmente, cúmplice da morte, disso tudo, e tem que saber, que sempre vai ter, um São Paulino, representando, é no Japão, vai ter, é na Arábia, vai ter, é na Lua, vai ter um astronauta, com uma bandeira de São Paulo, torcedor de São Paulo, o São Paulo, nunca vai jogar sozinho, nunca, em nenhum lugar do planeta, se o estádio estiver fechado, a gente vai mandar um drone, a gente vai mandar qualquer coisa, a gente vai torcer, o São Paulo é uma agremiação, o clube é gigante pela torcida, agora a gente pode falar dos bonés, podemos falar dos bonés, gente, temos bonés aqui, os doze que vocês já conheciam, mas agora a gente tem modelos novos, vai estar tudo na descrição aqui, esse é o bandana, aba reta, e tem o bandana, aba curva, eu estou muito do gueto, e você está muito do balaco, e nós temos o boné, um boné que eu tenho um carinho especial, e dessa vez eu fiquei com a aba curva, que é o boné garra 5 aqui, esse boné que tem a bandeira do Uruguai, tem o garra, e tem o número 5, que homenageia, ninguém mais, ninguém menos, do que um Jôs Lugano, que encarnou esse time como nenhum outro, mas também é uma homenagem aos 17 atletas, que atuaram pelo São Paulo, ao atual técnico, e a essa alma, o São Paulo sempre vai ter no seu sangue, o sangue é vermelho, branco e preto, mas sempre vai ter uma alma celeste, uma alma que sabe que tem que lutar, que tem que jogar, e que quando o Gabriel Perecine, e não o Perecine, que é o sobrenome dele de verdade, garoto bombril, estava lá celebrando, lá estava, porque ele não podia ir com a camisa do São Paulo, lá estava ele, com a camisa do Uruguai, com essa gaga, e vocês podem ver o jeito que ele comemora, é muito jeito Uruguai, é muito jeito Uruguai, então é isso gente, a gente se despede por aqui, com essa alegria, quebrando o tabu, e voltando a falar do futebol, e voltando a falar do São Paulo, que é o que a gente mais gosta, um abração para todo mundo, e vamos São Paulo! E vamos São Paulo!